Sempre aqueles que vivem aqui de mala pronta para partir, não é verdade? Vivem aqui como se estivessem vivendo no mar do sofrimento, no mar de lágrimas. Mergulham nas lágrimas e vai dando braçada a cada dia. Mas esquecem de manifestar a felicidade e a alegria. O templo de Deus está dentro de nós. Nós devemos manifestar essa alegria. Nós devemos manifestar a plenitude. Afinal de contas, de que adianta arrumar as malas, você chegar lá no reino dos céus, talvez, né? E ali você vai manifestar a mesma coisa que você manifesta aqui. Sofrimento, dores, né? Porque será um reflexo da sua vivência física. Daquilo que você tem como consciência presente. E aí você vai voltar para cá. Novamente estará aqui. Para poder escolher entre viver o mar de sofrimento ou a felicidade. Aproveitando tudo aquilo que Deus lhe proporcionou e deu. Fica a dica. Namastê. Respira. Não pira. Até uma próxima.